Música Você acompanha a solenidade de comemoração dos 22 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu quero também, Rosa, na tua presença como autoridade internacional e destes delegados e delegadas que atuam na área dos direitos da criança todos os dias dizer que o nosso grande desafio são os resultados que esta conferência está produzindo no plano decenal. Em primeiríssimo lugar, destacando o fortalecimento dos conselhos de direitos, do Conselho Nacional, dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente. Com o ECA, há 22 anos atrás, nós produzimos uma estrutura que tem que funcionar como um sistema de garantias e proteção. Este sistema é monitorado pelos conselhos de direitos das crianças e adolescentes. O outro desafio que, para mim, está muito presente e que compartilho com a conferência e com o plano decenal é fortalecermos e renovarmos em qualidade o trabalho dos conselhos tutelares no Brasil. Nós acreditamos que os conselhos tutelares são essenciais na proteção dos direitos das crianças e adolescentes, mas eles precisam exercer com autonomia a sua função, integrados ao sistema de garantias, que são os CRES, os CRAS na assistência social, que são nas escolas, a política de proteção dos direitos das crianças e a garantia de que escola seja lugar de aprendizagem e desenvolvimento e, ao mesmo tempo, um sistema de saúde, todos integrados em uma mesma política protetora dos direitos das crianças e dos adolescentes brasileiros. Ontem, aqui, neste auditório, diante da nona conferência, a presidenta Dilma destacou as prioridades governamentais. Ela disse uma frase que tocou muito fundo no coração de todos os brasileiros e brasileiras. Uma nação se mede não apenas na área econômica, pelo PIB, pelo produto interno bruto, mas se mede pela qualidade das políticas, o atendimento e a capacidade de atender suas crianças e adolescentes. Eu acredito que a presidenta Dilma, com o seu compromisso, compromisso junto com o povo brasileiro, com o Brasil sem miséria, com o Brasil carinhoso, com políticas sociais, como na área das pessoas com deficiência, conviver sem limite para a integração das crianças com deficiência nos sistemas educacionais e nos direitos plenamente, no enfrentamento a partir da saúde pública, das questões relacionadas à drogadição, ao crack, ao álcool, no conjunto de políticas que a presidenta Dilma aqui afirmou. Ela destacou para o Brasil um novo tipo de PIB. Eu vou chamar de PIB com dois Is. Proteção integral da infância brasileira. Compromisso, portanto, para o desenvolvimento, onde uma geração assume o compromisso com a outra geração. Compromisso intergeracional, compromisso expresso nas políticas de governo. Esta conferência, ela é importante porque ela reúne os adolescentes, mas reúne também a ampla reflexão da sociedade brasileira sobre como o sistema de garantias deve funcionar. Deixa eu falar... Melhorou esse microfone? Esse aqui eu achei meio ruim. Esse sem filtro é melhor. Alô? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vejam bem. Melhorou? Melhorou? Vejam bem. Esta conferência existe para todas as crianças e adolescentes do Brasil, mas ela tem um olhar para aqueles que estão invisíveis dentro das instituições. Quero destacar para vocês novamente o compromisso com o sistema que atenda as crianças que não estão sob o cuidado das suas famílias. Crianças que estão dentro das instituições não podem, a partir do abandono, na convivência familiar, viver o abandono dentro das instituições e o esquecimento. Esta conferência marca um acordo de trabalho entre os poderes executivos e o poder judiciário. Marca a participação da Procuradoria-Geral da República para atuarmos juntos nos abrigos, nas unidades, para verificarmos qual a condição de cada uma das crianças brasileiras. A conferência marca também o compromisso de todos nós de enfrentarmos a exploração sexual e as piores formas e todas as formas de trabalho infantil. E em nome desta agenda de trabalho contínua, atuante, firme, orientados pelas diretrizes da Presidenta Dilma, é que nós queremos trabalhar para que todos vocês, comemorando os 22 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, possam, ao saírem desta conferência, levar para os municípios as diretrizes claras do Plano Decenal. O Plano Decenal tem que se transformar em ação concreta para todos os prefeitos e prefeitas, para todos os governadores e governadoras. A missão da conferência é, em cada estado, em cada município, fazer também lá o seu plano decenal, fazer com que cada região, com que cada município do Brasil tenha um plano de direitos das crianças e adolescentes. E retirar a venda que há nos olhos da sociedade, do Estado e das estruturas, para que as crianças e adolescentes que estão dentro das instituições, também sejam percebidas como crianças e adolescentes que têm direito à infância, à escola, à saúde, à brincadeira, ao desenvolvimento integral, como pessoa em peculiar situação de desenvolvimento. Mesmo neste momento em que nós estamos aqui, no final de uma solenidade de comemoração dos 22 anos do ECA, nós queremos juntos, eu queria convidar a todos, agora, para que juntos pudéssemos comemorar os 22 anos. 22 anos de luta, 22 anos a favor de melhorarmos o sistema socioeducativo e resistindo à política da redução da maioridade penal. 22 anos afirmando os direitos das crianças e adolescentes de não serem abusados e explorados sexualmente. 22 anos de trabalho pelo direito à família, à convivência familiar e comunitária. Com base nisso, todos de pé, nós vamos juntos. Agora, queria convidar todo mundo, e vocês que estão aqui, pessoal que está no palco, chamar essa meninada que está aqui. Eu não quero mais ficar sozinha aqui. Vamos lá. Chamar, aproveito para chamar também. Pessoal de todos os estados. Miriam, por favor, Miriam. Miriam, chamar a Miriam. A Miriam. Nós vamos juntos agora. A minha proposta para vocês é nós juntos, nós vamos cantar parabéns para o ECA. E o parabéns para o ECA é um parabéns para os militantes da área da infância, para os lutadores. É um parabéns para todos nós que acreditamos no estatuto, acreditamos nas políticas de proteção e acreditamos que política de proteção e direitos humanos das crianças e adolescentes a gente faz todos os dias. É isso aí, pessoal. Quem é que vai puxar o parabéns do ECA? Eu não, vamos lá. Vamos lá. Quem é que puxa o parabéns para o ECA? Eu puxa o parabéns para você, vai. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva o Estatuto da Criança e do Adolescente. Viva, 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 viva as crianças e adolescentes do Brasil. Quem é o apresentador aqui? Quem é? Cadê o apresentador? Olha as meninas, as meninas indígenas do Brasil, as comunidades indígenas brasileiras. Viva as crianças indígenas do Brasil. Viva as crianças negras brasileiras. Alô, alô. Quem é o... Olha a Ana aqui. Alô, pessoal. Vamos voltando. Vamos continuar as apresentações dos estados. Vamos lá, pessoal. Voltando as delegações. Pessoal, vamos colaborar. A gente tem uma programação a seguir. Vamos descer, pessoal. Vamos descer, pessoal. Vamos colaborar, pessoal. A gente tem uma programação a seguir. Você está acompanhando a solenidade de comemoração aos 22 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O aniversário do ECA acontece durante a nona Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que conta com a participação de 800 adolescentes de todo o país. Ao todo, são 3 mil delegados. O encontro busca mobilizar os diversos setores para as políticas, para discutir a política nacional. Você acompanhou ao vivo a comemoração dos 22 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A solenidade faz parte das atividades da nona Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. A Criança e do Adolescente.